Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos ao AmazingTD aqui no canal do Mark, é mais um prazer ter vocês comigo E aí galera, pra quem acompanha o canal há muito tempo sabe que eu sou fã do gênero de Tower Defense E esse jogo aqui me chamou a atenção, primeiro porque ele tem uma temática lá na Grécia Antiga, nos deuses gregos E segundo porque ele tem diversas modalidades de jogo aqui Você tem o modo campanha, onde você simplesmente tem que ir cumprindo missões e tudo mais Bem interessante, você vê a pontuação de quem melhor pontuou no lugar e tudo mais, enfim, muito legal Você tem o modo multiplayer pra jogar com seus amigos e tudo mais Você tem o modo single player, onde você pode procurar jogatinas com outros jogadores Contra outros jogadores da rede, ou simplesmente jogar contra a IA ou alguma coisa desse tipo Eu quero mostrar um duelo pra vocês, como que funciona mais ou menos Esse duelo pode ser contra outras pessoas e tudo mais Eu vou jogar um duelo contra a IA aqui, tá? Eu sou bem ruim no jogo Eu vou colocar aqui um mapa um pouquinho mais complexo, porque eu simplesmente acho interessante Mas a IA eu vou deixar no fácil mesmo, porque eu sou horrível nesse jogo, galera Vamos lá, vamos jogar aqui e eu vou tentar explicar pra vocês o que que tá acontecendo Que demorou um pouquinho Eu acho que eu não consigo pausar o jogo É, eu não consigo, galera Então é o seguinte, deixa eu primeiro construir aqui minhas torres O que você tem que saber é o seguinte O cara ele vai sair daqui do zero, vai passar por um, vai vir pro dois, vai vir pro F Que é a rota final dele, certo? Então beleza Isso é o principal que você tem que saber Uma das coisas que eu vou fazer aqui, galera, é o seguinte Eu vou construir minha torre aqui e eu vou tentar explicar pra vocês o que que tá acontecendo Acho que eu vou construir ela por aqui Eu quero afunilar do outro lado, eu acho que isso faz sentido Não, eu quero trazer ela pro outro lado Então eu vou construir ela Por enquanto por aqui, não tem problema não Posso construir essa torre aqui e eventualmente a gente vai mudar o lado dela Olha só, galera, o que que acontece aqui, tá? Então como eu disse, os monstros eles vão sair daqui, vão vir pra cá E vão vir pra cá e depois pro F, né? Isso é o principal que você tem que saber Deixa eu evoluir essa torre aqui já E além do mais, galera Ele também começou com a mesma torre, igual a mim Maldito O que significa que não vai ter grandes diferenças Na verdade vai, porque ele começa com os monstros lá pro lado dele O que que acontece? Você constrói torres baseadas nos deuses gregos Cada uma dessas torres aqui é um deus, tá vendo? Atena, Apolo, Dionísio e tudo mais E assim como em todo Tower Defense Cada torre aqui, ela tem uma certa função Ela ataca de uma maneira diferente Ela é melhor pra um tipo de coisa ou outro tipo de coisa E assim vai, tá? É bem interessante esse ponto Deixa eu pensar Eu acho que eu quero fazer Se eu colocar aqui I don't know Sinceramente não sei Eu vou simplesmente evoluir essa torre aqui Depois eu vou pensar no caminho que a gente vai colocar Então o que que acontece, galera? Eu posso colocar esses blocos aqui Simplesmente pra bloquear a passagem dos monstros Tá vendo? Por exemplo, se eu colocar aqui Eu bloqueio um pouquinho Então aí os monstros ao invés de passar nessa rota Ele vai fazer uma rota um pouquinho diferente Eu tô perdendo o feio aqui contra a IA, tá? A IA, o espaço de construção dela É essa parte de cima aqui Essa parte vermelha Esse espaço no meio aqui É um espaço onde eu não posso colocar torres Mas nós podemos colocar blocos de bloqueio E aqui esse espaço verde é onde eu posso colocar torres, tá galera? Então é importante a gente ter noção disso aqui É o Zeus Eu acho que eu ainda vou continuar evoluindo isso aqui Deixa eu pensar É que isso aqui tá saindo pra cá Na verdade eu quero colocar aqui Vamos ver pra que lado que esse negócio vai Nível 5, beleza Os dois atacando o mesmo monstro Não é exatamente interessante Mas tudo bem Cara, eu vou perder feio isso aqui Vou perder feio isso aqui O que que acontece? Uma das coisas que eu deveria estar fazendo aqui, galera Era ter colocado dois blocos aqui, ó Uma aqui E outra aqui, ó Porque isso aqui já obriga Esse cara a fazer uma rota bem diferente, tá vendo? Isso aqui eu já deveria ter feito Como eu não estou raciocinando direito Eu simplesmente tô batendo um papo aqui com vocês Acaba que esses detalhes aqui estão passando Batido pra mim Isso aqui também eu queria levar Na verdade eu posso bloquear aqui E fazer eles virem pra cá Virem pra cá Virem no 2 Daí voltar e virem pra cá Isso aqui seria o jeito mais decente O que que acontece, galera? Aqui nesse modo que eu estou jogando Conforme você vai matando os monstros E causando dano nos monstros Esse dano é convertido em vida, tá vendo? Então nesse momento eu estou com menos 25% de vida aqui O que não é nada bom Provavelmente eu vou perder agora É, de fato eu vou perder Beleza E o que que acontece? Essa vida quando você fica negativo Você perde o jogo Como vocês viram aqui Nossa, eu fui péssimo agora Vamos lá de novo Prática com triar Vamos colocar um mapazinho simples aqui Let's go, tá? E vou tentar mostrar as outras torres que tem pra vocês Então é aqui O cara vai sair daqui E vai vir pra cá Beleza Tranquilo Eu quero... Deixa eu ver quanto de grana Eu tenho 14 só Uau, só posso fazer um Zeus aqui É tipo... É o Zeus e pronto Tá bom, vamos fazer o Zeus O Zeus ele ataca uma distância tipo infinita É bem grande a distância que ele ataca Então eu posso fazer ele aqui no meio Sem grandes problemas Ou eu posso esperar pra fazer uma torre melhor no próximo turno Pra fazer, por exemplo, a Athena Eu vou fazer o Zeus E a gente vai tentar fazer alguma coisa um pouquinho diferente aqui Então beleza, deixa eu começar Então começou... O cara não criou torre nenhuma, tá vendo? Essa foi a estratégia do cara E tudo bem Uau, o som O som dele fazendo dano Ah, e tem um zoom gigantesco que você pode dar nesse jogo Bem interessante Isso aqui não me deu grande vantagem, tá? Foi uma vantagem normal aqui Vou colocar um bloquinho aqui Só pra fazer esse cara Dar uma volta grande aqui, tá galera? E talvez mais um bloquinho aqui, eventualmente Esse cara já vai passar lá, né? Mais um bloquinho Eu vou ver onde ele vai colocar a torre primeiro Pra depois colocar blocos Aparentemente ele optou por não colocar a torre ainda Tá tranquilo Eu vou juntar uma grana aqui também Nesse momento eu tenho 22 moedas, tá? Eu já construí duas torres E por enquanto... É porque esses blocos Eles também são contados como torres, tá galera? É importante dizer isso Se isso aqui chegar acima de 100 Eu ganho a partida, tá? É importante dizer isso Se isso aqui chegou a 100 Quer dizer que ele chegou a 0 Cara, a IA não vai fazer nada? É sério isso? Ô IA, tá zoando? Cadê sua torre? Só pra saber, assim Né? Você deveria ter alguma torre Poderia fechar aqui e aqui Isso obrigaria eles a ir bem mais distante Talvez... Na verdade eu acho que é uma ótima ideia Fechar nesses dois lugares Talvez só aqui Vou fechar só aqui Assim já vai obrigar eles a fazer Uma volta gigantesca É, por enquanto eles estão passando no meio Porque essa torre aqui não foi contabilizada Eu vou guardar minha grana também Pouco dinheiro Eu não gosto de começar com o Dionísio Tá? O Dionísio é bom Mas ele tem que ser muito bem posicionado Pra você conseguir utilizar ele Então depende de onde a IA vai colocar torres e tudo mais Eu não vou começar com o Dionísio não Vamos simplesmente começar aqui Sem torres mesmo Deixa as coisas acontecerem Porque o Dionísio, galera É igual eu estou falando pra vocês O Dionísio ele dá dano em área A pegada do Dionísio é justamente fazer dano em área Ele criou o que? Uma coisa aqui Tá, o que eu vou fazer, galera? Eu vou... Quanto de grana eu tenho? 36 36 não dá pra fazer muita coisa Dá pra fazer você Eu posso colocar uma aqui Vamos colocar você aqui E vamos colocar você aqui É o máximo que dá pra fazer Oh, crap Mandei mal, galera Mas tudo bem Tranquilo Então... Na verdade essa torre aqui foi ruim Ela evoluiu pra nível 4 já O que eu estou tentando fazer aqui, galera É fazer com que eles passem o mais rápido possível Nessa região, tá vendo? O problema é que agora Eu me compliquei aqui Agora eu me compliquei Porque essa torre aqui ficou num lugar bem ruim Tudo bem A rota que ela pega ainda é melhor Vamos evoluir ela Estou jogando mal, galera Essa é a verdade, tá? Só que repara que como eu fiz essa rota Pra passar na torre deles É bem pequena Então acaba que eu tenho uma certa vantagem aqui, galera Nesse momento, tá? Estou com uma certa vantagem aqui Eu poderia levar isso aqui ainda mais pra lá Mas por enquanto eu acho que não vale a pena Uma das coisas que talvez valha a pena É justamente fazer um Dionísio nesse lugar Porque o Dionísio ele dá dano em área, tá, galera? Dionísio aqui seria bem interessante O problema é que no geral evoluir uma torre é melhor do que construir várias torres No geral é Então vamos chegar O nível aço das torres aqui Se não me engano é nível 15 Depois que a gente tiver nível 15 Eu posso fazer um Dionísio aqui nessa região Outra torre que seria bem interessante aqui também Seria a Artemis nesse lugar A Artemis ela é uma torre que ela ataca só pra um ângulo Então se ela atacar só pra cima aqui Seria... Ela causaria bastante dano É, ficou bom, mas não maravilhoso isso aqui Bom, mas não maravilhoso, tá? Ahn... Tranquilo Vamos continuar evoluindo Eu posso... Isso aqui é bom Posso colocar um quadrado aqui Se eu colocar outro aqui Ele passa ali no meio Não ajuda Tá Deixa eu só esse quadrado aqui Eventualmente a gente faz um Dionísio nesse lugar Eu realmente prefiro o Dionísio Ah, ele colocou um quadradinho lá pra fazer Dar mais volta também ao redor dele Ok Ahn... Então por isso que ele tá ganhando aqui No geral A volta nele aqui é maior Do que a que eu tô tomando aqui Se eu colocar algumas coisas aqui Isso aqui me ajudaria também Agora Porque o bloqueio que eu fiz nele Não faz muito sentido agora É, eu tô perdendo feio aqui Ele sempre ataca o último, né? O que tá mais distante Enquanto a gente tá bem empatado Se eu colocar aqui Essa... Aqui realmente não adianta agora Aquele ponto lá que ele ficou Foi bem bom Pra ser sincero Poderia fazer isso aqui Eles andarem pra cima aqui Não adiantaria muito Infelizmente eu também não posso destruir esses blocos, tá galera? Só pra deixar claro Continuar evoluindo ela Eu tenho... Eu tenho espaço pra colocar mais dois blocos Faz sentido eu colocar um aqui? Acho que faz E outro O outro eu não tenho certeza Se poderia ser aqui Vamos dar uma segurada Tá nível 10 Do mesmo jeito que eu O problema é que ela pega mais caminho aqui Tá vendo? Por isso que a IA tá bem melhor do que eu Nessa jogatina aqui Inclusive provavelmente eu vou perder Provavelmente eu vou perder Muito provavelmente Coisa tá ruim aqui Ok Isso aqui me atrapalha Porque ela colocou um bloco Bem nesse ponto aqui Tá vendo? Então tirou grande área Da minha torre O que que eu tenho que fazer aqui, galera? Não tenho a mínima ideia Acho que não tem como eu fazer Eu obrigar agora a rota Ser desse lado Realmente não tem como Talvez se eu vender isso aqui Deixa eu evoluir ela E deixa eu vender esse bloco aqui Vamos ver se isso vai adiantar Eu não consigo vender Ah, tá aqui Mesmo fazendo a venda Não... Não adianta Mesmo com a venda aqui Não adianta Então Agora ela tá com uma vantagem Gigantesca em relação a mim Gigantesca Tá terrível Isso é uma bela vantagem Ok Não consegui nem matar Não consegui matar um Tá ok Subindo pra 50% Elas por elas aqui, né, galera? Então tranquilo Ela continua Piorando a minha rota aqui Tá vendo, galera? Continua piorando a minha rota Ah, eu não posso Piorar muito a dela Ela tá no nível 13 Vamos evoluir aqui Eu consigo ir pro nível 14 Isso me ajuda Mas eu não consigo colocar mais nenhum bloco Tá tranquilo Vamos pra próxima No nível 15 Daí a gente vai pensar em outra torre E essa outra torre pode ser a diferença aqui Entre ganhar ou perder Essa jogatina Olha a quantidade de dano que ela tá dando agora Tá dando muita volta aqui ao redor dela Então ela tá com uma vantagem bem grande Inclusive a gente já tá negativo Esse bloco aqui Ele meio que Foi definitivo aqui Pra gente Ah Ainda não vamos perder Mas a gente precisa fazer alguma coisa Essa torre aqui não é tão maravilhosa assim Tá Ah Ela continua colocando os bloquinhos ali Tranquilo Ah Será que ela vai fechar essa Essa ponta aqui inteira? Tá Ela continua fazendo isso Eu vou ter que acompanhar ela aqui agora De criar um negócio aqui Beleza Ah Cadê Não useu O que o Hephaestus faz? Mais dano e menos alcance Mais dano e menos alcance É interessante Ah Deixa eu evoluir ela pro último nível E vamos pensar já no Hephaestus em algum outro lugar Tá galera Mais dano e menos alcance aqui pra gente É interessante Porque Já que o caminho Nosso caminho aqui Não está tão Decente Talvez investir mais dano Faça sentido Tem que ir acompanhando A movimentação dela aqui Ela vai ficar tentando tirar Meus pontos aqui o tempo todo Ela também tá nível 15 Aí galera A coisa tá feia A coisa tá bem feia A vantagem dela é bem grande agora Ok 56 Não tá tão terrível Colocou mais coisas lá Então agora Isso aqui tá passeando Pra esse lado aqui Bem interessante Tá Bem interessante Posso usar o Hephaestus aqui Poderia usar ele aqui Faz mais sentido Aqui não é ruim Nesse lugar Aqui é horrível Aqui Aqui é bem bom Esse lugar aqui é bem bom Tá Vou começar a evoluir ele aqui Oh crap Meu Deus Eu me atrapalhei infinito Agora galera Porque esse caminho aqui Colocando ele aqui Esse caminho foi bloqueado Nossa Eu me atrapalhei infinito Talvez a gente perca aqui Por causa disso Esse bloco aqui Deveria ter sido colocado Tudo bem Agora a gente tem duas torres Tomara que a gente seja salvo Pelas duas torres Tomara que o Hephaestus aqui Falsa o dever de casa dele Beleza Não foi tão terrível Foi ruim só Não terrível Agora esse bloco aqui Eu acho que já joga Pro local correto Ela continua forçando A amizade aqui Vou forçar pra cá Beleza Tranquilo Não vai adiantar ela Colocar mais torres ali Simplesmente não adianta Ela tá com outra Atena já Nível bem alto Tá Eu vou evoluir esse aqui também Nível 8 também Nível 9 Ok Pra gente por enquanto Isso aqui tá fazendo mais sentido Tá Ele tá descendo aqui Passando desse lado É De fato Essa Atena aqui Ela tá bem Em uma posição bem ruim Aí tudo bem A Atena dele tá ótima A quantidade de dano Que ele tá conseguindo causar Galera Vamos passar aqui Um pouquinho Deixar vir pro nosso lado Até que não viemos Com tão pouca vida Assim Vai dar pra sobreviver Por enquanto Tranquilo Por enquanto Tranquilo Beleza Tá criando coisas ali Aquilo ali não me atrapalha mais Tá Então eu posso simplesmente Evoluir Essa torre Ao máximo Agora o que vai fazer Enormes diferenças aqui Inclusive o bloqueio Que ele fez ali Foi ruim Porque agora Isso aqui tá passando Desse lado Ele tem visão aqui Ah ele tem visão Até aqui embaixo É por isso que ele fez isso É Exatamente por isso que ele fez isso Ele tem visão até aqui embaixo Então todo esse caminho Até aqui embaixo Eu vou ter esse caminho Esse pedaço aqui E o Efesto vai ter isso aqui Então Foi bom Mas não tão bom assim Nós podemos começar A fazer alguns Zeus também Não seria ruim Zeus aqui na verdade Seria bem bom Eu esqueci de evoluir Você não Zeus ele tem A visão bem longa Bem ampliada Então faz bastante sentido Tranquilo O Efesto ali Tá dando bastante dano Cara O sol tá um pouquinho alto Né Diminuir aqui um pouquinho Beleza Tranquilo Continuar evoluindo isso aqui Ele colocou ali Ah Pera Preciso colocar aqui Pra garantir Senão a gente vai Se embolar aqui Tranquilo Talvez eventualmente Ah Eu nem posso olhar O Dionísio Que canto O Dionísio Faz sentido Aqui não me ajuda Muito Aqui também não Eu preciso de torres Com maior range Agora Essa é a grande verdade Eu preciso de torres Com mais range Pra colocar nesse ponto aqui Talvez o Zeus Seja a nossa Escapatória Aqui mesmo O problema do Zeus É que ele não é uma torre Tão forte assim Ele é uma torre Que tem muito range Mas não é uma torre Tão forte Os monstros Que estão vindo Eles estão vindo Com bastante HP Tá vendo Ah E a ideia aqui galera É que quando o monstro morre Ele já volta a vida Justamente pra continuar Aqui a A batalha Tá galera Ah Uma das coisas Que talvez fosse interessante É criar esse caminho Pro outro lado Tá Esse caminho aqui Pro outro lado Poderia me ajudar Bastante Ah Deixa eu evoluir Isso aqui por último É Na verdade Talvez esse caminho Pro outro lado Seja bem mais Interessante Deixa eu fechar Aliás Vamos colocar um Zeus aqui Isso Vou colocar um Zeus aqui Eu vou evoluir ele pro máximo Beleza E agora eu vou fazer os quadrados Ah Eu quero Você aqui 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 Eu vou começar a fazer a volta pra cá Tá vendo Então eu preciso de colocar Dois quadradinhos Aqui também A gente vai fazer isso O Zeus é interessante Porque o range dele é muito alto Só que ele não tem tanto dano Assim Ele é justamente essa Por enquanto tá passando por aqui Não tem problema nenhum O Dionísio ele faz um estrago bem grande Aqui no ponto que ele tá Talvez mais um Dionísio aqui Faria sentido Deixa eu colocar Aqui Cara Um Dionísio aqui Faria muito sentido Talvez aqui É aqui é melhor Deixa eu colocar aqui E você vem pra cá Perfeito Deixa eu evoluir um pouco mais O Zeus Conforme for sobrando Um trocado Eu vou passando isso aqui De volta pra cá É uma pena que esse Dionísio Aqui Ele não consiga acertar Outra ponta aqui Mas tudo bem Esse Dionísio aqui Tá muito bem posicionado E a Iá também Tá fazendo um belo caminho ali Tá com três torres também Uma nível 10 Duas nível 15 Eu tenho Duas torres nível 15 Uma nível 1 Tá aqui só por estar aqui E outra nível 7 Então Em teoria Em questão de torres Aqui eu estou atrás Só que agora Eu confesso Que eu acho Que o meu caminho Tá um pouco melhor Inclusive eu acho Que talvez a gente Seja campeão agora Então 83 Beleza É de fato A gente vai ser campeão Vou terminar Acima de 100 Tranquilo Ganhamos essa Finalmente Ah galera Deu certo Galera Ainda existe Modo campanha Que tem uma história Bem interessante Bem legal Que dá pra ir lendo Sobre as missões E tudo mais Cada deus Participa de uma estrela Enfim É bem legal Tem a ver com as constelações Etc Bem interessante Ahm Além disso Tem o modo versus Né E alguns outros modos Que eu poderia trazer pra vocês Então se você gostou Desse jogo aqui Deixa aqui nos comentários Pedindo por mais episódios E eu pretendo trazer mais jogos Nesse estilo galera Ahm Então se você tem alguma sugestão De algum tower de defesa Interessante Deixa aqui nos comentários Também que eu posso trazer Aqui pro canal Tudo bem? Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau Tchau